Fala aí pessoal, beleza? O vídeo de hoje a gente vai ensinar vocês aí como está alterando a foto de perfil aí do Discord. Lembrando que esse tutorial aqui é voltado para os smartphones e tanto os dispositivos Android quanto o iOS, pode ficar tranquilo que esse tutorial aqui, ele serve para os dois, já que a interface do Android é muito semelhante à do iOS. Então, já vai deixando o like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho e bora para o vídeo. Primeiramente, aí você vai abrir o Discord, instalado aí no seu dispositivo. Após você abrir, você vai clicar aqui no canto, vou até aproximar aqui para vocês, que vai ter uma logo aqui no canto, que basicamente é um avatarzinho que você adiciona. Chegando nessa tela aqui, vamos clicar na logo aí do avatar e aqui ele vai te jogar para perfil do usuário, onde você vai poder alterar a sua logo. No caso aqui, basta você clicar em cima da logo, vai surgir essas opções aqui, mudar avatar e ter a opção de nitro. Lembrando que como a gente só quer apenas trocar a foto do perfil, só vai ser disponível utilizar dois formatos de imagem, a JPG e a PNG. Então, você clica aqui na primeira opção de mudar avatar. Após você clicar para selecionar uma foto, o Discord vai pedir a sua permissão aí para poder abrir a sua galeria. Claro que no meu caso aqui, eu já permiti para ele acessar o meu dispositivo. Neste caso aqui, basta você localizar uma imagem aí que você queira adicionar aí com uma foto de perfil aí do Discord. No meu caso aqui, já tem uma foto aqui que eu quero adicionar. Após você selecionar a foto que você quer colocar no Discord, agora vai te jogar para essa janela aqui, onde você deve ajustar a foto. No meu caso aqui, eu vou estar ajustando a foto. A foto foi ajustada e agora eu vou clicar na setinha aqui em cima para confirmar o ajuste. E a foto já foi anexada aqui no perfil. Aí você vai ter basicamente uma visão de como vai ficar. Se por acaso você quiser trocar a cor em cima aqui da capa, você pode também. E lembrando, você não pode estar adicionando uma imagem na capa pelo simples fato do Discord só permitir você adicionar foto ou GIF na capa se você tiver Nitro, se você obter Nitro. No nosso caso aqui, apenas a gente quer só deixar uma cor mesmo. Basta você clicar nessa cor. Aqui você pode escolher a cor que você quiser. Vou estar deixando uma cor semelhante aqui à cor do perfil. Vou estar colocando uma cor mais ou menos, mais escura um pouco, para não ficar muito forte. E pronto, pessoal. Selecionei aqui a capa, a cor da capa. A questão do perfil se mexendo aqui no Discord é da mesma forma. Você só vai poder adicionar um GIF se tiver Nitro. Então, no nosso caso aqui, apenas colocamos uma imagem comum. E pronto. Após fazer isso, você vai clicar na opção aqui de salvar no canto. E após você clicar em salvar, você pode voltar. O perfil vai estar atualizado. Eu espero ter ajudado vocês aí de alguma forma. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. E até a próxima. Valeu. E é nóis.